Olha ele já! Você viu que desaforo? O que tem nessa agora? O que tem nessa agora? O que tem nessa? O que tem nessa agora? O que tem nessa agora? O que é isso? 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 Mas niça se pergunta! Porque é só a versão mais Bosted dele! Que eu já vi! Berlusão completamente bosted! O que é isso? AQA Bronte nãoарí a sua vida, desafios ao caminho de outra área! Em um dia, ele foi vencedor de uma mulher por causa de uma mulher. O Subaru e o Luke foram viajar no mundo todo o mundo. Ele foi vencedor de todos os dias. Em todos os dois, ele foi vencedor de uma mulher. O Subaru e o Luke foram procurando o mundo todo o mundo. O Subaru foi vencedor de uma mulher. O Subaru foi vencedor de uma mulher de um país. Tipo assim, ó... Pro crédito do jogo, as coisas até que saem. Não são os comandos duros, igual era no 3 e no 2. Só que sei lá, tipo, você melhora os comandos pra voltar pra gameplay que não é possível. Não tinha muita coisa? Tipo, qual o propósito? O cara não pensou direito. Quiseram voltar pro estilo antigo do negócio quando o do 3 estava melhor. Então tá, né? Vai entender. Tu acha que consigo fazer live sem placa de vídeo? Eu não sei não, viu? É quanta a integrada? Tem que ver. Nossa senhora, olha a cara desse povo. Automática? Como assim automática? Não mostra o quanto de vídeo quer? Que roster nojento! Puta que pariu. Ela decide quando é usada. Tá, só pra tomar uma ideia. O que que roda aí? Só com a integrada. Só pra tomar uma ideia. Depende, ainda não dá pra tomar noção do quanto que dá pra... Não, não sei. Foda de Deus... Hum... Apesar desse jogo aí? Foda de Deus... Mais um jogo no Dark Souls de novo. Loco! É tão leve Apesadão, mas roda bem Só um jeito de saber Esse jogo é bem Finalmente o Perfect É o Perfecto Paolo Finalmente o Perfecto Paolo Finalmente o Perfecto Paolo Tomar no cu Meu Deus do Céu Tá todo mundo ruim da cabeça Tá todo mundo ruim da cabeça E eu tenho o Poisona Ok Tá todo mundo ruim da cabeça B**** Tá todo mundo ruim da cabeça Não é todo mundo ruim da cabeça Tá todo mundo ruim da cabeça Tá todo mundo ruim da cabeça Tá todo mundo ruim da cabeça Tô falando Eu agradeço do chão do abismo Só lembrança da minha avó Por que sua avó estava andando com uma vara desse tamanho Viu? 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 Tchau Viu? 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 Tchau Viu? Tchau Viu? Que é bom! Eu preciso ler em que eu não saio esse jogo, peraí, peraí, peraí. Não, 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 pera... Espera um minuto. Doze de agosto de 99. Esse jogo saiu depois de Tekken 3. Processem isso. Na memória. Ele saiu depois de Tekken 3. Nossa senhora. Lá vem os esquisitos. Olha... Que horror. E mais uma vez, você não escolhe a ordem. Acho que nem no chefe você escolhe a ordem. Aí você pensa, esse arcade todo mesmo eu falo, pra que se só tem 3 trio e o boss? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? A música até que é ok. Essa é a melhor. Aqui tem o propósito. Aqui tem o seu propósito. Aqui tem o meu deus. Aqui tem o seu propósito. Tem o seu propósito. Não, não, não. Ele vai sair daqui. Aqui tem o seu propósito. É até que não seria tão bosta se o cabelo dele não fosse essa cor. Ele queria falar com ela lá de fora. Você não ganha esse buraco aqui? Au! Au! Oh! Uou! Uma porra! Aeeeeee! 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 Não, não, não! Ooooo! Aeeeeee! Quase que me aconteceu essa desgraça. Não, não! Eu não preciso. Eu não preciso. Aeeeeee! Oooo Aaaaaaa... A MIN E AEM! Oookay! Eu pulei pra trás, ele se jogou pra frente Eu falei, mas meu PC é AMD, eu tô Me chapando mesmo Eu falei zoando mesmo, pô Meu PC é AMD, minha placa de vídeo é AMD Vem Oh, oh shit Ok 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 Point Oh Olha ele já Não, não, não Paulo, clima isso, por favor Eu não acredito Eu não fiz nada Eu não acertei ele Ele ficou Dando Side step, pro lado e pronto Parece que tava jogando Dark Souls E até no momento que ele se jogou pra fora do ringue Ai, meu Deus Nossa Tô falando, esse jogo vai deixar todo mundo zureta Nos outros jogos ainda fez sentido Tipo, ah, ele se jogou, né Mas não com isso Pelo amor de Deus Eu taquei essa ninja num buraco aí, mano O bagulho foi foda Bitch Lamentável, caralho Momento Dark Souls Obrigado Obrigado, Paulo Nossa, essa mereceu Eu vou clipar umas outras duas do jogo mais cedo Fazer uns destaques depois É isso aí, Bo Fica balançando essa espada pra lá Não é como se tivesse duas pessoas perto de você Ixi Deus me livre esse edge aqui, velho Olha isso Mais uma vez Vamos escolher a ordem Pelo menos a música dessa parte aí é boa É o grave problema desse jogo O jogo é uma merda, né Mas a música até que dá pra salvar uma coisinha aqui ali Pelo menos a música Pelo menos a música Eles não foram Pelo menos a música Eles não foram Pelo menos a música Eu não sou Pelo menos a música Ele não foi Soltou Seja Pelo menos Pelo menos a música Mulher Pelo menos EH Pelo menosoo Não, é só. Estou dando aquela picotada nas orelhas. Estou inspirando o meu espírito para você ver, né? Que merda que acontece. O que está acontecendo com os Aindas, cara? Ainda não. Eu tenho muitas perguntas. Au. Ok, se doeu. Ai, ai. Terreno. Nossa senhora! Muitas mudas! Opa! Opa! They kill them! Opa! They kill them! Opa! Ok! Vai! Vai! Opa! Opa! Galera burra, velho. Genérico man com mais uma vitória. Pare. Galera! Genérico man! Não pergunte o que aconteceu. Genérico man com mais uma vitória. Gata. Tentei jogar o Super Final, quem disse, saiu? A gente vai ver esse cara, agora ela tá fudida. Tomou na jabiraca agora. Backstep burro. Vai ter uns 200 desse. Baby, vai! Venha. Oh! Caralho! E aí? E aí? E aí? E aí? Oh! Nem sei como é que eu sou por desse cara. Oh! Oh! Toma! Oh! Ha 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 ha! Ok, essa foi da hora. Eu não preciso de mim. Eu não preciso de mim. Eu não sei porque tudo que esse cara faz joga os outros pra fora do ringue. Ele é tipo, bom demais! E aí? E aí? Por que você pintou o seu cabelo de branco? Eu não sei o que eu sou por do ringue. Eu não preciso de mim. Eu não preciso de mim. Eu não preciso de mim! Eu não preciso de mim. Eu não preciso de mim. Hum A espacial ring é o que? Autos cliquem no negócio Vamos fazer uns negócios depois que eu gravei, depois está calado no YouTube. Lá vem. Ah, não, 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 não. Uh oh Subaru Fé em Deus Eu vou embora que só me pagam pela hora Pai em Deus Fala umas besteiras pro moleque e depois vai embora Falou aí ó, se vira Uh oh Vai vir ele agora This man Coisa horrorosa Você chega apontando a arma Ah, que ele também não me deixa escolher Falei pra você que não deixava? Em momento nenhum ele te deixa escolher a ordem Que porra de jogo é esse, velho Que absurdo, rapaz É você? Não, porra É o Zé Beto Baby, vai Eu sou o Zé Beto Eu sou o Zé Beto Eu sou o Zé Beto Não tem defesa mais Show Da hora O chute Você viu, velho? Um absurdo Tem isso aqui que só pensa em buceta Eu não vou ver não, não vou ver com esse cara Não Olha isso, velho Eu sou o Zé Beto Eu sou o Zé Beto Eu sou o Zé Beto Oh, f***! Que absurdo! Quase, quase. Eu escalo consigo. Não dá tempo de virar. Não dá tempo de virar. Chate essa versão dele, hein? As balas é um bloco, um vogório. Dá uma metralhadora para ele. Que absurdo, rapaz! Ei! Tem um monte de doido por aí. Acabou! Acabou assim, né? Tem um vermelho agora. Não, não terá mais... Não, esse é o fim da série, com certeza. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!